Hoje eu vou te ensinar a fazer croquete ou bolinho de carne low carb e a receita é muito fácil. Meu nome é Rony e sou um dos fundadores aqui do site do Sr. Tanquinho e do livro físico 120 Receitas Low Carb de Sucesso e eu peço que fique comigo até o final porque eu vou dando dicas adicionais ao longo da receita e também eu vou experimentar isso aqui ao vivo para te contar se ficou bom ou não. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos para a receita. Então fazer o nosso croquete, o nosso bolinho de carne low carb é muito simples. A primeira coisa que a gente vai precisar é de carne moída feita com abóbora. Pode ser, eu usei aquela abóbora cambochã, aquela de casca preta que é mais ou menos redonda, também conhecida como abóbora japonesa. E aí quais as quantidades que eu coloquei aqui? Aqui tem cerca de 250 gramas de carne e cerca de 400 gramas de abóbora. Aí primeiro eu fiz a carne, aí você tempera a gosto. Eu usei sal e usei um tempero à base de ervas, mas aí cada um tempera como preferir. E depois eu adicionei um ovo nessa carne, mexi bem para ele espalhar e adicionei uma colher de requeijão. Mas eu acredito que não sejam necessários essas duas. Ah, e eu usei a 100 aqui. A carne que eu usei foi a 100, meio gordurosinha, que ajuda a dar liga também. E aí depois a abóbora eu cozinhei separada, esperei ela virar um creme, amassei bem, juntei os dois, desliguei, misturei bem, aí desliguei e esperei esfriar e ficar bem consistente. E o que a gente vai precisar fazer agora? Enrolar os nossos bolinhos. A gente pega uma certa quantidade. Cada um sabe o tamanho que prefere de bolinho, né? Peguei aqui. Se tiver muito mole, você pode levar para a geladeira que aí vai ficar mais consistente, mais fácil de enrolar, tá certo? Bom, eu fiz um bolinho aqui e aí a gente vai passar ele na farinha. E aqui é o ponto importante. Essa mistura é uma mistura de 25 gramas de queijo ralado com 15 gramas de farinha de linhaça e 5 a 10 gramas de farinha de amêndoas, tá certo? Então usa essa proporção. O queijo ralado vai ajudar a dar crocância. Se você quiser usar outras farinhas low carb, tudo bem, mas não pode deixar de usar o queijo ralado. Se ele estiver grudando a farinha, ótimo. A gente passa uma vez aqui. Passa uma vez no ovo. Aqui eu bati dois ovos inteiros. E aí passamos mais uma vez na mistura de farinha. Eu acho que fica mais gostoso se você empanar, digamos assim, duas vezes. Pronto. Nosso croquete tá pronto. E aí eu vou repetir o processo até acabar com a carne moída ou até acabar com os outros ingredientes aqui. E eu volto pra te contar como é que ficou. Rendeu aqui pra mim dois croquetes e eu fiz três bolinhas porque tava mais fácil de enrolar. Como você pode ver, é ideal utilizar mais queijo ralado e mais farinhas pra render mais. Sobrou carne moída, que eu não empanei, mas tudo bem, eu vou comer ela daquele jeito mesmo. E agora o que a gente tem que fazer é levar isso aqui pro forno pré-aquecido em temperatura alta por cerca de 5 minutinhos, 5, 10 minutos. Talvez 5 minutos de um lado, 10 minutos do outro. Pra ele esquentar e ficar crocante por fora. E aí é isso que eu vou fazer agora. Antes de eu experimentar, eu queria te falar a respeito do nosso livro físico. Aqui tem receitas de todos os tipos. Doces, salgadas, café da manhã, drinks. Todas ilustradas com fotos e quantidade de carboidratos por porção. Clica aqui no link da descrição e compre o livro com frete grátis. Agora, se você não quiser comprar o livro, mas quiser ajudar a patrocinar o canal, tem um botão aqui também, aqui embaixo do vídeo, que você pode ser um dos patrocinadores do nosso canal e contribuir com uma quantia de R$2,99 ao mês. Agora vamos falar dessa maravilha aqui que eu não consegui aguentar. Eu já comi um pedaço, tá muito gostoso. E a verdade é que aqui não tem muitos carboidratos, né? O único carboidrato é da abóbora. E a abóbora tem cerca de 5 a 10 gramas de carboidratos a cada 100 gramas de abóbora. E, como eu falei, eu utilizei 400 gramas de abóbora. Então a receita inteira, no pior dos cenários, vai ter 40 gramas de carboidratos. Só que a receita rende muito mais do que você está vendo aqui. Aqui nesse prato todo deve ter uns 10 gramas de carboidratos. Então uns 2 gramas por bolinho. Eu fiz alguns no formato comprido, né? De croquete, mais tradicional. E umas bolinhas de carne também, porque é mais fácil de enrolar. E a conclusão é que ficou sensacional. Eu utilizei, como você está vendo aqui, a mostarda. Essa mostarda vende de uma loja da Tudo Low Carb. Lá você encontra essa mostarda, que ela é zero carboidratos. E esse ketchup, que é zero carboidratos. Mas eu só estou falando deles porque ficou muito bom com essa receita. É claro que ela fica boa sozinha. Ou fica boa com outros molhos Low Carb, que a gente já ensinou a fazer aqui no canal. O link está na descrição de vários molhos Low Carb. E agora eu vou experimentar de novo, porque é muito bom. E essa é uma tarefa muito fácil. A receita fica sensacional. Primeiro porque eu já gosto de carne moída com abóbora. Já acho uma ótima combinação. Inclusive é uma receita que a gente faz no nosso cardápio semanal, que é um vídeo que a gente gravou. O link também está na descrição. Essa receita é complementada pelo fato de que você adiciona uma textura crocante em volta da carne moída com abóbora e adiciona um gostinho de queijo. Ou seja, fica perfeito. Eu adorei, amei. Uma das melhores receitas salgadas que eu já fiz aqui no canal. Recomendo muito que você faça. Até porque é uma receita barata, né? Vai carne moída, abóbora, queijo ralado e farinha de linhaça. Pode pôr farinha de amêndoas, mas se quiser utilizar só de linhaça e queijo ralado, funciona também. E são ingredientes que você encontra todos no mercado. E se quiser dar um algo a mais e incrementar, você pode comprar esse ketchup e essa mostarda aqui, que são zero carboidratos, são orgânicos. Então, vale a pena. Tá certo? Espero que tenha gostado desse vídeo. Tem um outro vídeo aqui do lado que você vai gostar bastante e um tanquinho para você se inscrever ali, caso ainda não tenha se inscrito no nosso canal. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. E aí E aí E aí Obrigado.